No Boletim do Leão de hoje, você vai conhecer a trajetória do zagueiro Gabriel. Primeiramente, muito feliz de estar vestindo a camisa do Vila. E a minha história, graças a Deus, por onde eu passei, eu sempre pude conquistar títulos, ter grandes êxitos também para os clubes onde eu passei, Santo André, São Caetano, Esporte, CRB também. Enfim, fora do Brasil também, em alguns clubes que eu joguei. E eu venho para esse desafio com o Vila, para que a gente possa fazer um grande campeonato. O jogador mais experiente do elenco do Vila Nova é movido a desafios e acredita que com o time montado pela diretoria, o Vila Nova vai chegar longe no Mineiro 2019. Eu gosto de desafios. Quando o pessoal do Vila me ligou e falou do projeto deles também, que é um clube que quer crescer, que quer conquistar o seu espaço, que já tem uma tradição aqui no futebol mineiro, mas quer chegar ainda mais alto no Brasil e conquistar um calendário digno. Então, eu não pensei duas vezes. Foi da noite para o dia, a gente conversou e já estava me apresentando aqui. Planteio muito bom. Jogadores, por onde passaram, tiveram conquistas também. Estão focados. Eu acho que deve chegar mais um ou outro jogador aí, a gente não sabe. Mas o que estão aqui, estão todo mundo se dedicando ao máximo, fazendo o seu melhor para a gente chegar já na nossa estreia, diante do nosso torcedor e fazer um grande jogo.